Oi MacBoys, com mais uma jogatina de Random Battle Vamos ver se a gente recupera do ultimo episodio que foi... Fez 7 Enfim, Random Battle é assim mesmo, ta ligado? Você tem que aceitar que... Dei tudo vão ser flores Mas enfim... Vou dar que gatou meme logo de cara Depois eu sei dar knockoff pra gente pegar uma troca Mas não falei isso não, muito cringe Eu vou proceder direto com Anchor Porque... exato E... Hum... Eu quero dar knockoff nisso, mas eu não quero que ele saia do Anchor Eu acho que eu vou ir pro Hypno Ok, troca o Groundon Ah, vou te dar knockoff, mas enfim Nunca se sabe o que o planeta poderia fazer, né? Aqui troca o Groundon Ah... Eu vou proceder com... Eu não tenho o Ground Immunity nem nada Então eu vou proceder com o Psych Noi E causar dano e... E troca o Gaganakon Ok, mostra o herói que quer realmente colocar Rocks em campo, I guess Vamos tirar seu Leftovers pra mais tarde Exato E tipo... Ah não, eu vou bater com o Psych Noi Não tem porque eu dar Anchor Que tipo, o Psych Noi vai evitar recuperação Obviamente que ele vai me salgar e tal Mas tipo... Eu não ligo de ser salgado Eu já sou naturalmente salgado Ok, tem... Of course, mas... Mas é claro o Tekrai Que ele tinha um Grissner Mas é muito óbvio Enfim... Ahn... Vamos proceder então com... Não quero isso aqui do Paralyze Mas tipo... Vai querer o Sitebook Cup Então eu tô de boa Aliás, eu tô jogando sem... Eu tô jogando sem ver esse negócio aqui Enfim... Ahn... Só vou bater com o Knock Off Que ele vai trocar, certo? É, vai trocar dando o Paraly Shot Vou tirar o 8 do Growl Eu tô com o Vigoroth Fiquei surpreso com isso Achei que ele fosse entrar com o Growl Dawn Mas Dawn são os Growl Mas eu só proceder com o Vigoroth E eu vou proceder com... Eu tô com medo de entrar com o Ambrel Que ele pode acabar recuperando HP do... Do Gaganako Mas whatever Vou entrar com o Ambrel mesmo Eu tenho o Body Slam Eu sou Synchronize Eu vou proceder então com o Fall Play Já que eu sou Synchronize Porque vai aquele... Aquele habilidoso E eu dou Fall Play de novo Nesse turno eu dou Toxic Ok Ahn... Vou dar Wish Eu preciso ir com o Fall Play E torcer pra ele não me dar pra Lies Que aí eu vou botar o Look Nice Porque várias vezes eu não me local tem Não sei quem der Critical Hit Mas se der Critical Hit é melhor aqui Ok, não preciso Paralyse Tirei a Lodge com o Fall Play E aqui eu dou Protect Mas eu sei que posso dar Isaac Off Porque eu não ligo Porque eu posso... Proceder com a Tincaton nesse turno E... Ahn... Não quero perder Tincaton Obviamente Eu diria que eu sou saco Então Whip no Birth Quake Na verdade eu volto pro Ambrel Porque... Eu vou tirar azar de dano Ele é mais one lane Qualquer... Eu gostei desse cara Ele tá realmente tentando ser o mais lixo possível Tentando para Lies Tentando para Lies Vai dar o Spirit Break Eu posso dar Terasso Mas tipo... Vamos ser sincero que isso aqui Não é ilumina o Caltear Com o Spirit Break Eu sou um Freak Umbro Da Wish novo Da Protect novo Minha única receita Para fazer esses plays aqui É dele entrar com o Garganaco Na troca Porque eu não queria que o Fall Play No Caltear nessa range Mas tipo... Vamos manter esse... Esse Grissner Low O máximo possível Eu posso dar Terasso e dar o Wish Mas... Não tem porque fazer isso, certo? Vamos manter nosso Terasso ainda E vamos proceder com... Segundo Knock Off novamente Eu não queria que ele ia me dar isso É... Troca o Ground Bone Mais Doom dos Grounds E eu vou proceder com... Eu não tenho um grande sentido para isso Que é um pouco triste E eu gostaria muito de ter você Deixar o Ombro ficar low Foi um pouco pédico Da Disman Off do Mundo Eu acho que eu só dou Hypno para eles Hypno vai servir para nada É tipo psico Não querendo ser rei do tipo psico Mas tipo... Calma mesmo E se ele tá com o Grissner Tipo whatever Mas dando tipo Poison to Hum... Eu devo dar uma coffee nisso? Não Deu dar uma coffee, velho Realmente não entendi muito bem Porque ele é troco Grissner Mas whatever Ele é Spirit Break Parishot Taunt Não queria que ele seja Fundle Wave Mas... It's fine Eu acho que eu posso entrar com o Tincatome E proceder com o Gigaton Hammer Agora No Braudon E aí depois eu entro com o Arcas Dragon E aqui a gente vai estar loquindo isso Eu acho É... Entrou com o Braudon Tirei 26 com o Gigaton Meme E vamos proceder com o Arcas Dragon Noob Blades E... Só botar o Judgment Não ligo se ele trocar nem nada Ele defende o Wave E eu vou proceder com o Judgment de novo Tipo... Eu poderia ter dado bastante bom Mas tipo... Eu realmente não me importo O episódio que eu vou levar a Fubara Que eu de fato eu levei Vocês viram ali E... Novamente eu dar Gaton Meme Ah... Tipo... O problema é que ele pode sacar o Braudon Com o Garganacko né Isso vai ser um play esperto Mas será que ele é esperto? Vamos ver Não... Ok... Ele literalmente tinha Free Recovery com o Garganacko Hahahaha Like guys O que você está fazendo mano? Você tinha Free Recovery com o Garganacko Que eu não podia dar Gigaton Hammer E aí você tipo... Vou entrar com o Grizzler Por razões que eu não sei Simplesmente vai sacar o Grizzler E me dar 6 Leftovers Recovery Nice Excelente play Eu ainda vou perder para esse cara Porque vai ver algum Terasto aleatório E vai me clapar Porque... Holy cow Que play horrível que esse cara fez Cadê? Ah... Só o Sakawarkas Ele está paralisado Então... Ele provavelmente vai ser inútil É... Só o Sakawarkas Isso aqui é adaptability especial, certo? Ou ele pode ter Wave Crash ainda Não... Isso aqui é o Masculidia macho né Então pode ter Wave Crash Porque eu estava aqui pensando Entrar com o Umbro E tentar recuperar o HP do Umbro Eu vou arriscar Inuane Vou arriscar Inuane Eu não quero Ok... Eu estou de boa com isso Que eu forcei Terasto E sem contato Que é no meu knockout Então tipo... Foi 2 wins para mim Ele perdeu Terasto E meu Umbro ainda está vivo Para ser irritante Para o resto da partida Vou dar um hit de novo É... Felizmente deu critical hit Porque é acreditado Você joga mal E o jogo te recompensa Eu acho que é meu knockout Aredo aí Mas foi engraçado Como que isso aconteceu Ah... Enfim... Ahm... Eu diria que o melhor play é se eu troco o Gudrun Eu sou Salt Bash e resisto a Aula E eu posso proceder com... Eu acho que dá Dray Combat Play Certo que ele é Salt Bash Ele tem um do Nogurt Pode ter o Knockout dano primeiro Ok sacou o Garganarkle Death Quake Não precisa tipo... Escondendo Que eu tenho isso E aqui eu trouxe a mesa Ih rapaz O cara botou a mesa no campo Pode Death Quake né Ah não eu acho que ele é Body Press É não Direct Spin Tem que ir rápido Eu não lembro que você se prender a body press certo, vamos dar o Anchor aí, vamos dar o Anchor, vamos proceder primeiramente com o Knock Off, eu sei que você tem Steady, e no próximo turno, eu dou o Gigaton mesmo, e agora eu dou o Anchor, você vai gastar todos os seus pps à toa, eu entro com o Jirashi e a Dolwish para a Tinkaton, porque ele só tem body press para me tocar, ele vai ficar gastando todos os pps dele de recover, ou de body press, posso chorar um lote, rapaz, isso é forte, eu causo dano, vamos causar dano, eu causo dano, e eu entro com o Jirashi e fico sendo chato, não, pessoal play, eu tiro aqui, é, é, só preciso com o Jirashi, 33, é, tem como eu não cortei com o Critic, então vamos jogar 6 para ter que protect, ok, eu, ao quando esse cara vai ainda tentar me vencer um a um, tá certo que, tipo, tem chance dele me haxear, né, então ele tá certo mesmo, que ficar fazendo perder meu tempo, eu concordo com isso, eu não devia tentar flinchar ele até a morte, porque, ah, whatever, ah, eu não vou perder essa partida de monstros, sinceros, sabe uma coisa, eu vou ser cancer, e vou fazer isso, eu faço de novo, quantos segundos ele tem, ele tem dois, três, eu vou, vou, eu vou, eu vou ser isso, eu vou ser unixos, e eu vou criticar até agora agora, só presidenta esse cara idiota, eu vou ser idiota, eu vou ser idiota, e eu hahahaha aiaiaiai, eu não entendo esse tipo de player cara, eu tocou o meu masculino, de uma razão que eu não sei, dessa terasa aqui só de behöver, tipo, o cara só tá fazendo perder meu tempo, Eu não perco mais essa partida, tipo, o cara só tá querendo se divertir, eu respeito isso, obrigado bro, obrigado Eu aprecio esses dois minutos que a gente gastou numa partida que não tinha como ser vencedor, eu não aprecio Mas eu doei Ok, eu tenho um peixe e ele tem um peixe também, aliás, ele não é de água, ele não é peixe Como que essa ability funciona mesmo? TT, gulp, missão, é isso? É, gulp, missão Ok, é só quando ele usa surfing, não quando o Brave Bird não funciona, então eu vou clicar surfing Ok, eu tô com um peixe na boca Não depois, oh, of course Oh my god, cara, óbvio, tipo, o cara acerta o Brave Short e não apoia isso ainda Sabe o que a gente chama isso aqui? Skill issues Só entrar com o Fender, assim por exemplo, com o outro Switch, ele vai ter um Ground Type, certo? Tipo, o jogo vai meio suar esse cara com tudo possível, certo? Exato Hahahaha Óbvio, Darkrai Queria ter o Ground Type, Darkrai Ele é muito óbvio Uhuuu 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 E se eu desse Terasso ao Rock, eu literalmente devia ser partida, né? Mas, eu não dei Eu devia ter dado Eu quero tanto entrar com o Zoroark Pra tentar baitar o... O Iron Threats Uhuuu De qualquer maneira, eu acho que esse aqui é um bom player Aliás, não, porque que eu não entro direto com a Lapras? Ele tá Ground Type, hein? E Freeze Dry, não me dá Freeze, hein? E aqui é o Sparkly Area mais Free da face da Terra Ele troca o Chimeco Ok Só entrar com esse do I Ele é tipo Bad, mesmo que ele dê a Calmite aqui Eu não creio que ele vai tirar muito dano Mas, obviamente, ele recebe a Axia todos os outros dias da semana Até dos feriados Vamos proceder com... Ah... Ok E vou dar U-Tine Eu tenho alguma coisa mais rápida que isso Eu espero que vocês não estão lascados Porque isso aqui pode me enfrentar até a morte O problema... Aliás, ele não vai saber que isso aqui é um Zoroark Não contem pra ele Eu vou dar Terasso que eu quero que isso aqui nocaute aí Porque eu não quero usar Focus Flash E eu tenho que aproveitar que ele já deu Terasso Então eu não preciso ficar com medo de best da parte dele, tá ligado? O problema é que eu acho que eu não precisava ter dado Terasso, sendo bem sincero Mas eu não sei, mano Tipo... O cara só tá clicando o botão o mais rápido possível, tá ligado? E isso me assusta Ah... Ah... Só entrar com a Lapras Dando a Koffing Eu procedo com o Spark Area Porque se entrar com o Charmeca eu forço o Recover E aí eu tô com o Zoroark E aí eu tô com o Zoroark E aí eu tô com o Zoroark Ah... Eu tô com o Efros aqui Eu acho que o HC Terasso, certo? Mas eu posso jogar com o Fenderas Porque o Fenderas não faz nada nessa partida E no líder da Death and Glee Exato Ah... Eu quero predicar Entretanto o Iron Threads Mas... Eu vou fazer isso não Você conta também que o boss tem o Fox Blast, né? Então ele trocar para não try seria estúpido a parte dele Agora ele pode trocar porque ele sabe que eu não tenho Mas eu só saco o Tenderas Porque se a Unferros é mais elétrica na minha equipe inteira E o Tenderas não faz mais nada Exato Pra despeditar ainda porque eu sou lixo Respeito isso E... Basicamente a Lapras vence tudo, menos o Charmeca Então a gente tá looking nice Trouxe o Charmequinho Vou proceder com o descido cringe Oh my god Enfim... É assim que eu vou perder essa partida Ok, senhores e senhores É assim que eu vou perder esse jogo Vou ser haxeado Enfim, ele tá preso E ele não pode mudar Freeze Então eu vou para o Ticuno Pra Ticuno não Pra Lapras, perdão E eu dou Sparking Area Perdão pelo Script to Age Mas tipo... Essa partida vai ser determinante no Thunder Wave Tá ligado? Aliás, eu acho que não, certo? Porque quando o Zoroark entrar Eu garantidamente não coltei em alguém É... Ah, mas obviamente se eu levar para lá Isso vai ser meio frustrante, né? Eu espero que não aconteça O lado bom é que toda hora que eu clicar em Spark Area Ele não pode fazer Double Porque isso aqui garantidamente prende algum cocão em campo E eu nem percebi que meu Disse do Eye é Assault Vest Ah... Eu posso fazer Double, entretanto Mas eu não vou fazer isso não Voltar pro Disse do Eye Eu dou Sack Noise Enquanto eu tirei com o Spirit Shackle Eu dei localtear ele com o outro ataque, mas... Eu dou Spirit Shack não aí Porque no fim do dia é Corre Flip, tá ligado? Entro no Particuno, volto com a Lapras Mas... Torcer que ele não... Não, ele pode dar Brave Bird, né? Ele pode dar Brave Bird Vamos sacar o Disse do Eye, então Ele não fez o Droid, entretanto Ok... Ele literalmente foi tirado Brave Bird E é tipo, por no reason dá Free Strike Sendo que eu podia entrar com a Lapras Que é neutro Mas enfim... Eu troquei com a Iron Threads Só vou te sacar da Spirit Shackle E... Só vou entrar com a Lapras E tipo... Eu meio que quero dar Rash E eu acho que eu dou Rash Porque eu não posso dar Rash sem dar Psych Noise, certo? Exato E... Eu só dou esse toque Eu tô fazendo esse playprint... Oh my god, ele tem Anchor ainda Olha isso, sério, gente Enfim, troca o Zoroark Eu tenho que dar trick nisso, certo? Porque eu não sei se o Beater Malice nocauteia O problema é que... É... Tipo... Eu tô jogando esse vídeo até da Wave E eu vou perder esse partido por causa disso Certo... Ai ai ai... Eu não creio que esse aqui nocauteia, certo? Ah, bora aí velho... Só vou clicar Ele fez o play correto sacando o Infrauz, entretanto Ah... Eu vou perder para Charmeco Estou frustrante Vai fazer o que? Tem... Não tem muito o que posso fazer não Vai ter com esse toque Ok, esse cara fez um péssimo play Foi recompensado, nice Ele literalmente tipo arriscou o coin flip e o jogo recompensou em sub-2m Nice E eu não posso trocar porque ele tenta do Wave Se eu trocar ele dá todo... Aliás, sai que nós nocautei meu carinha também, né? Eu não posso trocar ele não Ah... Eu posso trocar nesse turno mas é coin flip, hein? Só vou bater E torcer para... Bitter Malice nocautear o Charmeco E nocautear o... O... O Aero Threads Mas não vai nocautear provavelmente Nesse turno eu vou trocar agora Será que ele é irrelevante se eu trocar, né? Mas eu tenho que trocar... Não, eu não vou trocar não Só vou torcer para os Zoroaki que são bons pokémon Mas eu realmente não creio que o Nocautear Yep Eu joguei a partida inteira com medo de Thunder Wave E eu vou perder por causa disso Porque... Eu não creio que o Zoroaki e o Nocautear É um Threads, eu acho que era só o Tiveste O Zoroaki não é tão bom assim Mas pelo fato que Bitter Malice é fraco, tá ligado? Nem é por causa do... É tipo... Nem é por causa do... Do dano Zoroaki, é por causa do... Do golpe, cara Essa partida foi frustrante perder, cara Principalmente que o Gênio clicou Freezy Dry Sendo que podia ter entrado com... Com a Lapras tranquilamente, tá ligado? Mas enfim Se eu falo que o cara só clicando o botão Tem gente que vem tiltada Mas... Fale pra mim Qual razão De clicar Freezy Dry naquele turno? Lapras leva Newton e não tem como dar Freezy em Ice Type Ele simplesmente só clicava Brief Bunch Por isso eu não troquei para Lapras, tá ligado? Ah... Mas enfim Assim... Como diria Belsaiters Eu fui lido, né? Assim... Por que eu dei um Bunch pro congresso Pra Detroit Shop? Eu sou idiota Enfim... Agora vocês podem literalmente me trash talk app Porque agora tipo... Eu joguei que nem um imbecil Porque o jogo me ensina a jogar que nem uma mula Mas... Comigo... Não dá certo, tá ligado? Com qualquer idiota da ladder Jogar que nem um imbecil dá certo Mas quando eu faço a mesma estupidez não dá certo Então tipo... Eu não sei lá Tipo... Como que todo mundo consegue jogar que nem uma besta E é recompensado e eu não sou, mano? Talvez eu seja Talvez eu coloco aval limpo em todo mundo E aí meu playjotator não deu certo Eu não sei Mas enfim Ele entrou com Arceus A versão Darkrai Eu só vou sacar o Toxic triste Porque eu já fiz PPK com ele Evidormquake E... Eu meio que entrar com o Dioxys Pra tentar forçar Teraston Mas... Ele pode ser esperto no Dateraston Mas eu vou entrar com o Dioxys Eu não quero Mas eu não bato não, né? Porque ou ele vai Dateraston Ou ele vai trocar Se ele ficar e bater Tipo... Eu perdi um Core Flip E tipo... O que vocês querem que eu faça? Ok, Dateraston Ok Ok Eu literalmente fiz isso Pra tentar beitar Teraston E deu certo Hum... Só bater com o Sissi Pra enfraquecer ele Se eu tanquei esse Earthquake Que de fato eu tanquei PQ agora Nocaute ele com o Dragapult Não queria até perder o meu Qualcobal Mas é isso, whatever Hum... Dragapult ser Tupitu Não precisa ter Gangshot Eu posso dar Psycho Boost Mas eu tenho certeza Que eu dar Psycho Boost Eu vou errar Power Rip também erra Porque é super annoying Mas é a mesma coisa Vai entrar com o Victreebel E dar Sunny Day I don't care Se eu errar eu sou bad I don't care O problema é que tem Mightyena e eu tenho dois... Ok, eu dei Sunny Day a toa What?! Mas era... Mas era óbvio Agora óbvio Eu queria ter o Turco pra te dar Sunny Day Tipo, qual você não praticou isso? Eu não creio que Draco não calteia Então eu vou ter que ser de Bomba primeiro Aí depois eu dou Draco Meter E eu dou Draco agora Vai que ele troca o Arca Eu vou ter os Poids pro Norris Ou pra Mightyena Ok, tirei 67 Ah, eu sou mais Ler do que Mightyena O que é horrível E eu tenho no sweet Pra isso Hum... Isso aqui é Bender My Channel Eu vou sacar o meu Victreebel Ele não vai servir pra nada Porque tem um Turco ouvir Bender Detroit Shop O Tanker Hit E eu só vou sacar você mesmo Um tempo que eu vou ter você vindo E proceder com... Isso aqui é Bender, né? Então eu proceder com o The Axis E clicar... Por isso ele é Bender, certo? Ele é Bender Ele é Bender Não precisa da Stream Speed Tá certo que dá Super Power é um Bad Play, né? Porque eu vou ter que dar Psycho Boost nesse turno E eu vou estar debuffado nas duas coisas É... Eu devia ter dado Stream Speed mesmo É Super Power foi um Bad Play Mas eu tô vendo se minha hipótese Que jogar que nem imbecil ainda é esperto ou não Ah... Não, realmente foi Bad Play Que eu vou ter que trocar aqui The Sucker Punch sendo imbecil, please Ah... Provavelmente vai sacar o Arca, certo? Vou dar Stream Speed agora que é o play correto Que eu não fiz no outro turno É... 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 Yup, how the battle, guys How the battle Mas isso aqui foi o juiz Eu ter perdido, que eu fiz jogar de imbecil Mas como eu falei, mano Todo mundo joga de maneira estúpida E o jogo recompensa, mas quando eu faço isso Tipo, não dá certo, velho, por que, mano? Por que eu Quando eu jogo de imbecil, o jogo Não bate nas minhas costas e fala Calma aí, cara, eu vou te recompensar Por que comigo não dá certo isso? Me responda Por que todo mundo que eu enfrento Joga de uma mula E o jogo dá parabéns, e pra mim não Sabe uma coisa? Terá salão de cara, não quer Eu vou do Switch, ok Eu todo fui holo aqui, mano Eu todo fui holo Eu todo tipo Eu literalmente desliguei meu cérebro Por que a bandeira correta jogar esse jogo Você desliga o cérebro E felizmente o Alguém ali do céu Vai te recompensar por você ser estúpido Mas enfim Dá pra ir rolar pra indicar o Sinault Ok, eu devia ter dado o Crunch Pra indicar o Terasso Perdão por não predicar Que ele ia dar Terasso Steel na Light E nem sequer tocar meu My Channel de maneira Desdescente Eu peço perdão por isso Era muito óbvio que ele ia fazer esse Pessim Play Eu sou muito idiota por não ter predicado Esse play do meu oponente Eu realmente peço perdão, tá ligado? Foi completamente minha culpa Eu sou ruim demais nesse jogo Desculpa Qualquer um com um pouco mais de cérebro Eu teria previsto o tamanho de Super 10 Mas Eu não sou tão esperto assim Perdão por isso Tipo, eu não tô sendo sarcástico Eu realmente sou burro Era óbvio que ele ia dar Terasso aqui Tipo Vou malhar o elo dele Tipo Só o elo dele Ele já vai mostrar o quão bom esse cara é nesse jogo Olha isso, mano Tá certo Tá certo Você tem um TXZ não é tão bad Assim Mas É Óbvio que ele ia praticar o Red Spin Eu não praticou isso Só que você entra com o Banete Não sei se é sério Só bater o Dead Bird Eu não quero Aliás Você ia ser útil ainda O Dead Bird Enfim Eu fui da FodaWave Eu acho que o Dead Bird ia ser útil ainda Mas Enfim Essa Latias é a nó Mas Não Eu já gastei Terasso Não Eu já falei que eu tenho Terasso ainda Mas Meu Terasso foi de Santos Na verdade O Chesnault Não O Chesnault não vem sendo Que não tem mais Terasso Certo Só que ele pode ter Iron Defense E tudo que eu tenho Pra tocar o Chesnault É físico Eu amo quando esse Banete Consigo dois Cursed Parties Back to Back Cara Quando eu crescer Eu quero ser bom aqui nesse cara Sem sarcasmo Quando eu crescer Eu quero que esse cara Fotografar Eu não sei o que eu estou falando Whatever É Vou ter que axear esse cara Porque tipo Minha equipe inteira era física Exceto o Dead Bird Ok Sente estúpido E Bata com o Body Press De novo Ele não foi estúpido Do Attack of the Body Press De novo É ok Isso We lose É We lose We lose We lose We lose We lose Nice Que maravilha É o xadrez Muito bom Eu espero que eu pegue Um desses oponentes Da Terasso Logo de cara E clica no botão E se estupa E me vença Só pra mostrar pra vocês A minha teoria De que tipo Jogar de maneira estúpida Dá certo com os outros Mas comigo não dá certo Eu quero enfrentar Um player desse Eu espero que ele seja Aliás Não tem como ele ser Que ele começou Mas eu quero começar Com alguém que sei lá Tenha turno 1 Charizard Deadra Sword Dance E Terasso E clica no botão Só pra provar Meu argumento Só pra provar Meu argumento Tipo Só pra provar Que eu não sou Bom o suficiente Pra jogar esse jogo Por favor Apareça um player desse Isso aqui foi tão bom Pra mim Que eu não vou levar aftermatch Aliás Esse aftermatch Ia causar mais danos Do que Eu não sei Mas enfim Aqui trouxerou falinks Não precisa ser um gênio Pra saber o que esse falinks Vai fazer certo Yup Exato Tipo Uau E derrubou no retreats Quem imaginaria Mano Só de uma coisa Eu vou continuar Jogando de forma BC Eu quero Mano Eu me recuso Eu me recuso De jogar de forma inteligente Cara Eu me recuso Porque eventualmente Toda estupidez Será recompensada Cara Toda essa estupidez Será recompensada Eu acredito Eu acredito Essa estupidez Será recompensada Um dia Minha falta de cérebro Será recompensada Mano Vou salvar o Isolux Por razões E eu vou dar o Luis Você vai dar outro switch Certo Mas Just in case Just in case Entrou com o Gekoga Ok Você tem a SB Você tem a SB Porque esse é o H-Cringe Você não é protein Você não é Ele deu U-Turn Ok Você não é como se chama Battlebomb Que não é de fato Que ele revelou protein Aqui Por que ele deu U-Turn Eu não sei por que ele deu U-Turn Mas enfim Ele deu White Charge Eu imaginei que ele ia fazer esse play Mas ao mesmo tempo Eu imaginei que ele não ia fazer esse play E é que eu saco isso Pelo menos ele levou mais dano Então tudo safe É Do Critical Hit Já gastou o crítico dele E eu vou proceder Com o Kyurem branco O mais branco de todos os Kyurems E Isso pode ser muito mal Por razões óbvias Mas tudo bem E eu vou proceder com Ice Beam Porque eu sei que o The Commit vai errar E também porque eu sabia Que o Ice Beam ia dar crítico Porque eu sou o Legault Ele sabe que eu sou Scarf E ele tem duas Ice Resist Ok Mas óbvio que ele ia ter Bocarona também Porque tipo Porque ele não teria E I guess we lose We lose A não ser que eu consiga Toxic Shand Mas tipo O que que é mais fácil Pô A vez eu ganhar o Mundial E eu conseguir Toxic Shand Deixa aí nos comentários Enfim Eu acho que isso aqui já respondeu Pra vocês a pergunta Olha Eu consegui Toxic Shand Nice Ah nice Isso aqui é Pedra e Poison Ou Poison regular Eu realmente não sei Só sacar o Tare O problema é que eu acho Que Deu 12 Então é Poison regular O que é very bad É porque Ele vai conseguir ainda Ser anói contra mim Bom Mas se ele tiver uma Nissan Ele não vai poder recuperar HP Que eu tô Sike Noise Esse golpe é tão bom Sike Noise é um golpe tão amazing Eu odeio Pocão Psico Mas tipo Sike Noise é um golpe tão bom Mas poderia ser melhor Eu não gosto do fato Do tempo de uso Desse golpe Esse golpe poderia ser bem melhor A Cryogonel ainda É uma huge ameaça contra mim Eu acho que o Sarap Do Tango Freeze Dry Do Cryogonel Então eu vou salvar o Sarap Ainda Você não é o tão útil Então eu posso entrar Com o Clor em Branco Ele deu um pulso escuro E aqui eu vou torcer Pra ele ser o cara Mais imbecil Da face da terra E trocar a Heart Pro Cryogonel Não, não fez isso Mas poderia ter feito Qual o Terasso Que ele pode ter no Cryogonel No Elétrico Eu acho que eu venho Essa partida Graças ao Mokidori Mas eu vou precisar De Toxic Shant Não Dá Terasso Ah não Se você dá Terasso Ou não é irrelevante Que eu não tenho como tocar Se o Efeitivo Elétrico E eu me deu crítico Very nice Aliás Ele da Terasso É very bad O Sarap Mas não é o fim do mundo Ok Mokidori Você tem um trabalho Ser tóxico Aliás Não, pera Se eu não levar Freeze nem crítico Eu ganho Por causa do Psych Noise É certo É Tipo Psych Noise É um golpe tão incrível Eu realmente gosto desse golpe Mas Eu não gosto De ser apenas Dois turnos Tinha que ser No mínimo Três Se fosse Três turnos Ia ser melhor Porque é um golpe fraquinho 75 base power Apenas Eu acho Que você podia ter feito Três turnos Tá certo Que tipo Vamos ser sinceros Isso aqui foi pensado Mas foi VGC Pra VGC É insignificante Ser Ser insignificante Ser três turnos Que VGC É um formato rápido Hum Eu não quero levar Você levando Paralize Mas também não queria Crizen levando Paralize Vamos mudar A protetiva que você tem Vai ser Zoroark Se eu deu toxico Eu Eu Nojento Óbvio Dark Crack É dar Psych Noise Não vamos ser sé Que era óbvio De fato Porque era óbvio Que eu ia trocar Pro Vulcão Psico Ah Vulgar o Poison Perdão Mas enfim Hum Eu quero tanto Da Da Paralize Trocar Pra ele não dar Tox Eu vou fazer esse play É estúpido Mas eu fiz E deu off course Deu knockoff Tipo Why De tanto play Que você poderia dar Você dá knockoff Me explica esse play Fih Why você fez esse play Tão imbecil Sabe uma coisa Corinthians Eu posso dar mais um Eu vou dar mais um Vou dar tudo Que tem direito Você não vai ter Pra ordem Oh pera Eu podia Oh my god Eu sou de PC Eu podia me dar toxico Ok Displays Displayados Aliás Por que eu estou dando Acromatio do Knockout Eu não sei o que você amou Você foi um bad play Tipo Eu esqueci completamente Que ele podia ter feito isso Mas tipo Acromatio do Knockout Shadow I guess Gagshot Talvez Mas enfim Ok Tipo Eu levei 3 pokémons Que eu estou vivo ainda Não Não estou não Ok Levei 2 Levei 2,5 Mas enfim Eu estou ainda Seguindo a lógica Que jogar aqui Deve ver se dá certo Mas é como eu falei Dá certo Com todo mundo Menos eu Onfort Mas enfim Deu Spore Mota que andou Em relação a isso Espera Eu não posso Sair Sendo punk Nem maluco Com a Glacian Não O Beep não é mais rápido Que eu Mas Ninguém suporta Bom Se eu Se você me deixar Na range Onde eu te Nocautei Com apenas Um Freeze Desse Dry Você está fazendo O play Mais estúpido Da face Da terra É Porque se eu Nocautear O seu Oh Ele deu uma neda Mas tudo bem Não pode dar uma neda Isso para o Ele pode dar para o Skarmon Se o Skarmon Tiver We're on Int Que não tem Mano Se ele errar Esse Poison Faz ser Obviamente que ele não erra Por que ele erra? Ele pode recuperar O HP do Skarmon Caso ele queira Que tem Study E tal E tipo Não tem outro Pokão que eu Pode recuperar o HP Tem que ser o Skarmon Mesmo Yup Pera aí Oh O Lunar Dance Não funciona Que nem Inwish Eu esqueci Desse detalhe Ou o Ip Não estava com pouco HP Eu não lembro Mas enfim É Ganhamos Chupa Chupastos Ei Eu finalmente provei meu ponto Que jogar que nem idiota Dá certo Viu Eu joguei que deu uma mula Com o Sneezler Saí Sinto punk Nem maluco Fiz bad plays E vencido A partida Vocês viram O que eu falei Para vocês E tipo Sem meme 90% das pessoas Jogam Pokémon Jogam literalmente Dessa maneira Que eu jogo Tá ligado E olha como Que dá certo Porque tipo Se você enfrentar Um cara Que também é ruim E o que é azarado Você vai vencer a partida Então Isso só prova Aquilo que eu falo Pokémon é um jogo Que Muita gente Pode jogar tranquilamente Porque não é um jogo difícil Tá ligado Você não precisa ser Muita lagra de coisa Para jogar Pokémon Competitivo Você só precisa Ter dedos Tá ligado Você tem dedos Você já tem o pré-requisito Mas enfim Entra com a Ixu Ah Eu podia entrar com o Vioplam Mas eu nem vi Se ele tinha toxin Mas enfim Você segura esse Paralise Aqui Vou paralisar seu cachorro Bad dog Mal cachorro Fica paralisado Cachorro mal Mal, mal, mal Vou surfar do seu cachorro Também Vou surfar de novo do cachorro Você será surfado Nice Surfei o cachorro Molhei o dog Dog molhado Nice White dog Falando nisso A gente tem cachorro quente Mas Será que alguém Em algum lugar Já pensou Em fazer o cachorro frio Mas não é Isso aqui foi para Speed Control Se eu não deixar claro Mas sem meme Alguém já considerou Fazer o cachorro frio Só de meme Tá ligado Porque a gente tem o cachorro quente Alguém podia fazer o cachorro frio Tá sem cachorro frio É literalmente Sei lá Você vende o cachorro quente Só que você não esquenta Salsicha Porque a única coisa quente No cachorro quente É a salsicha Certo? Ou eu estou chapando Tem outra coisa quente No cachorro quente? Batata Ah, batata palha É É É É ambiente, né É Vapor Ah, vou por não É temperatura ambiente A batata Batata Como se chama? Qual que é a outra batata lá? Purei de batata Se eu não Tipo, faz muito tempo Que eu não como cachorro quente Mas Se eu não me engano Purei de batata É frio, não? Ou eu estou chapando? É frio, certo? Eu sei que tem um monte de gente Tiltada agora Que eu estou falando de nada Em relação ao Pokémon Mas tipo Isso é muito importante Para quando você está aí Se eu não me engano A batata é fria A batata A batata O purê de batata Aí o que mais Coloca no cachorro quente? Depende da região, né? Aliás, provavelmente Deve ter gente Tiltada nos comentários Porque Se eu não me engano Só em São Paulo Coloca o purê de batata Então já deve ter gente Maluca Falando que Ah, se você coloca Na frente batata O cachorro quente Uh, que fresco Uma coisa que eu não curto E eu vou ser sincero É ketchup na pizza Isso eu nunca fiz Eu nunca farei Mas Sem meme A pizza com Pizza com fruta Eu acho legítimo, tá ligado? Há muito tempo atrás Eu comei uma pizza Se não me engano O nome era Califórnia E Ela vinha com abacaxi Mano, eu achei muito boa Achei muito boa, cara E tem gente que fala Que Ei, se coloca Fruta e pizza Mano, a pizza é minha Eu coloco o que eu quiser What the hell Se eu quiser Colocar Sei lá Pudim na minha pizza Eu coloco, tá ligado? Tá certo que Por que eu colocaria Pudim na minha pizza? Eu não sei Mas enfim Fruta da pizza É legítimo, de fato Mas como eu já falei Eu só comi Eu só comi Como se chama? Eu só comi com Ah Esqueci o nome Eu só comi com Rapaz Qual que é o nome? The technicians Eu só comi com Com o abacaxi Nunca comi com outra coisa Mas como eu já falei Eu achei legítimo pra caramba Achei muito bom Inclusive Eu deveria Um dia desse Voltar a comer isso Se eu não me engano O nome da pizza Era de fato California Eu posso enganar Mas se eu não me engano Era de fato California Outra coisa também Eu curto pizza Com brócolis Eu curto pizza De frango Essas coisas Eu sou fit Até pra comer Coisa ruim Quem vai acreditar nisso Mas realmente Pizza de brócolis É muito boa Vai ter um monte de gente Falando Que Tá ligado Mas É boa Eu flincho isso Eu flincho Eu te flincho Me flincho Não vou entrar com Electrode Vou entrar com Mais Rode Do outros Electrode Porque se eu chupar Isso aqui Eu acho que eu fico Fora da range Do Iron Cut Certo Dá aquela chupada Gostosa Na máscara Não confunda Com o O Máscara Aliás A gente não pode Chamar o Ogre Com o de O Máscara Porque todos os Ogre São temas Mas se eu não me engano Já teve Um episódio Que a gente teve A Máscara Não No desenho Mano Por que que eu tô falando De tudo Exceto do que eu tô fazendo Esse vídeo Eu falei De pizza Falei de cachorro quente Falei de máscara Mas eu não tô falando De pokémon Mas o que vocês querem Que eu falo aqui Tipo Eu vou perder Para a terraça Eventualmente Mas a gente sabe Que isso vai acontecer Ou eu vou perder Para o último pokémon Que eu não sei o que Vamos ser sinceros Alguma coisa Vai acontecer Eu não tinha reparado Electrode Rissui Tem um buraquinho Debaixo dele Aqui Vocês viram sobre isso Eu não tinha reparado Esse Buraco Esse Aliás Pode ser várias coisas Mas o que Tem um buraquinho Aqui Faz um buraquinho O Electrode normal Tem esse buraco Também? Não né Eu acho que é só o Rissui Ele de fato Tem esse buraco No jogo? Ou é bug Do vou controlar Não Acho que de fato Tem que isso aqui É literalmente O Sprite dele No jogo Mas eu nunca vi Um Electrode Por baixo Para reparar No buraco dele Enfim Sou meio seco Eu falei Deixa eu descobrir Se você já percebe Que o Electrode É um buraco Ou será que é uma mancha Parece um buraco Mas pode ser só uma mancha Eu não sei Mas enfim Eu acho que o oponente Está refletindo Sobre isso também Tá ligado? Quem está na hora de jogar Eu meio que ia salvar o replay E reverter a tela Para ver se ele consegue Ver o buraco Do Electrode também Porque talvez isso Paralisou o oponente Porque ele não está mais jogando Talvez ele esteja refletindo Será que o Electrode Sempre tem esse buraco Ou eu estou brisando Porque isso me fez pensar E isso pode mudar A situação global Do mundo A situação global Do mundo Mas redundância 100% redundante Mas enfim Deixa o like no vídeo E se inscreva para mais Mano Porque você não está jogando O que aconteceu? Está em pânico Você nunca viu Uma bola de madeira Uma bola de madeira Girando O cara nunca viu Uma bola de madeira O cara ficou em choque Com a bola de madeira Bota aí Era assim que jogava O futebol Antes de 1410 Acredita em mim Eu estava lá Eu tinha 10 anos Naquela época Mas enfim Deixa o like no vídeo Se inscreva para mais E até a próxima E eu nem sei Que ano foi criado o futebol Mas ninguém se importa Até a próxima O que eu fiz Eu vou te mostrar E eu vou te mostrar